Olá meus amigos, hoje eu apresento pra vocês, esse aqui é um Logan Authentic, motor 1.0 16 válvulas, veículo é flex, ano 2013, vamos aos detalhes aqui, dá uma olhada nos pneus, os pneus estão novos, 4 pneus novíssimos, conta com as 4 calotas novas também, original, lado 17, perfil do pneu 175 barra 70, os faróis deles são halógenos, dá uma olhada no lateral do veículo, carro de procedimento, conta com manual e chave reserva, aqui você tem travas elétricas, os vidros e retrovisores são manuais, alto-falante dianteiro e traseiro, uma olhada aqui, os tapetes personalizados, original também do veículo, carro inteiramente original, os bancos e vestido em tecido, é um carro que abrange um ótimo espaço interno, boa economia, motor 1.0 flex, câmbio dele é manual de 5 velocidades, ar quente, desembaçador, direção dele é mecânica também, vou ligar o carro aqui pra vocês, está com baixa KM em relação ao ano, você que procura um carro para uso comercial, uso diário ou lazer, é um carro que vai te satisfazer muito bem, vamos ver a parte traseira dele, vamos olhar aqui na parte traseira, o veículo está impecável mesmo, conta com manual e chave reserva, dois encostos de cabeça, vamos olhar aqui nos detalhes, está querendo saber o preço desse carro, acesse nosso site, vocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas com de nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, veículo que abrange também um ótimo espaço no porta-malas, dê uma olhada, um bom espaço aqui no porta-malas, o steque também está novo, vou mostrar os outros pneus ali pra vocês, você que está procurando um sedã de ótimo espaço interno, boa economia, um carro com baixo custo de manutenção, ótima relação com custo-benefício, esse é o carro pra você, é um Renault Logan, ano 2013, a versão dele é autêntica, veículo é flex, motor 1.0, você vai encontrar esse carro aqui na Classific carro, sua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, vocedecarro.com, é, amigos, essa é a Classific carro, se negociando veículos, e fazendo amigos, vem pra loja, vem,